Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um vídeo do nosso canal Frontside, meu nome é Wagner e hoje trairei para vocês um novo quadro onde irei falar sobre algumas marcas, suas origens, curiosidades e novidades relacionadas à mesma. E para iniciar esse novo quadro, irei falar sobre uma das marcas mais conhecidas, mais cobiçada e mais consumida do mercado do skate, Indie ou Independent Truck. Foi lançada em dia 23 de maio de 1978, em Novak, em Califórnia. Ela foi fundada por Richard Novak. A Indie ou Independente foi feita com o intuito de suprir as necessidades do skate. Querida por muito, logo conseguiu seu lugar no mercado, ganhando assim a confiança, a credibilidade dos skatistas. O seu logo foi desenvolvido baseado em uma cruz de ferro, uma condecoração alemã que foi muito usada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A Independente Truck, ela tem uma sede na Santa Cruz, Califórnia e em São Francisco. Atualmente, a Independente Truck é uma das marcas que mais patrocina skatistas, tendo aí mais de 100 skatistas patrocinados. É um dos truques mais consumidos no mundo, vendendo aí mais de 30 mil truques por ano. Hoje, a Indie é uma das empresas da propriedade NHS Incorporation. Atualmente, é uma das marcas que mais lucram no mundo do skate, trazendo seus produtos como bonés, vestuários, acessórios, peças, truques, entre outros produtos. Então, chegou aqui um truque. Então, irei apresentar para vocês um dos truques mais adquiridos no mundo do skate. Esse é o modelo ralo, ou seja, vazado, medida 139, é ideal para usar com shape de 8, medida 8, de 8 a 8, 25, e levíssimo, modelo Reynolds, muito bonito. É meu primeiro Indie, porém, eu uso um que é semelhante, recuso imitações. Esse aqui é o Strong, uma das marcas nacionais. Não recomendo a ninguém, devido ao parafuso ficar passando. E vou começar a usar Indie e vamos ver no que vai dar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo mais, trarei uma nova curiosidade ou novidade sobre alguma outra marca. Então, se inscreva no canal e até a próxima.